O novo espaço de tiro da Polícia Gaúcha tem 12 metros por 25. As paredes são revestidas com material especial para diminuir a reverberação do som. Ao fundo estão toneladas de borracha para amortecer os disparos e evitar a contaminação do solo. As laterais de container servirão como depósitos e salas de aula. Aqui serão realizados cursos de formação de novos policiais civis e treinamentos de grupos especiais. Essa é a segunda linha de tiro da Polícia Civil no Rio Grande do Sul. A nova estrutura é maior, mais moderna e permite outras possibilidades no treinamento do efetivo. Inclusive dá para entrar com viaturas no local. Com espaço para os carros é possível simular situações operacionais e realizar treinos com armas longas. Por conta do tamanho, a sede comporta todos os calibres de armamentos usados pela Polícia Civil no Estado. As obras começaram em dezembro de 2023 e foram entregues em março deste ano. O investimento total é de 4 milhões e 500 mil reais. Os recursos são do plano de investimento do Fundo Especial de Segurança Pública. O projeto nasceu durante o encontro dos secretários de segurança do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.